Feliz Ano Novo! Já que 2020 não foi fácil pra ninguém, o Clude resolveu acabar já com o ano e te desejar Feliz 2021! Você não precisa esperar até janeiro para realizar a promessa de cuidar mais da sua saúde e dos seus colaboradores. Nós somos a alternativa completa ao plano de saúde e temos uma condição muito especial pra sua empresa. Assinando agora, seus colaboradores ganham 6 meses de graça. Mas corra, porque é só até o dia 15 de outubro. Ano Novo, Saúde Nova! Comece 2021 do jeito certo com o C de Clude. Acesse clude.com.br barra 2021 e saiba mais.